Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no canal do Tempo, Peter Scherr e Ronaldo Coutinho. Não deixe de acessar o nosso canal, se inscrever, notificação, aqui tem os diversos vídeos. O último foi aqui, a Laninha, que foi atualizado na quarta, junto com o do Peter também. Tem o canal do Peter, o Vejo o Mar, Marcou no Esporte, Tempo e Dinheiro, Suagro, Pensa e Jornal, clicando aqui, São Joaquim Online. Vamos ao nosso patrocinador, Segna, com seu GPS Agrícola. Uma importante ferramenta para o homem do campo, onde o pessoal pode comprar com desconto, avisando que viu a propaganda no canal do Tempo. Então, Segna, seu GPS Agrícola, catarinense, de atuação na América Latina. Você sabe por que o GPS Agrícola da Segna tem o melhor custo-benefício? Porque ele é o mais barato do mercado e tem produção nacional. Não precisa pagar para atualizar e utiliza 96 satélites. Então, está esperando o quê? Adquira agora, olha o telefone aparecendo aí, adquira o seu. Segna, brasileiro como você! Antes de vir aqui, vamos ver aqui a imagem do radar. Então, aqui, nós estamos no radar, áreas de chuva, deixa eu só colocar a animação, pronto. Áreas de chuva aqui, pegando aqui a região de Brasília, Goiás, Norte, Noroeste e Minas. Pega aqui a região de Espinosa, Guanambi, próximo a Manga, Bom Jesus da Lapa, Posse, Campos Belos, próximo a Barreiras. Também pega aqui ao sul da Grande Salvador, em direção a Camamu, Jequié, Laje. Enfim, está tendo áreas de chuva nessas regiões aqui. Olha, também alguma chuvinha aqui na região de Irecê, pouquinha coisa. Aqui próximo ao Lago de Sobradinho. Então, aos poucos, está tendo pancadas de chuva. Alguma coisa lá próxima, Juazeiro do Norte. E aqui na área do Oeste, talvez aqui dentro do Peru, na próxima fronteira com Acre. Na imagem do satélite, nós temos aqui também, olha. Tem áreas de nebulosidade mais densa aqui, próximo ao Acre, Bolívia. E aqui nessa região que a gente acabou de falar. Vamos ver aqui na sexta-feira. Para amanhã, nós temos algumas pancadas isoladas de chuva aqui na região centro-oeste do Amazonas. Pouquinha coisa no Acre. Toda essa área verde aqui é mais nuvens do que chuva. Talvez alguma pancada aqui ou ali mal distribuída. Isso vale também para Roraima, principalmente a parte sul. Alguma chance de chuva na capital. Manaus também, alguma chance. Porto Velho, pequeno no Rio Branco. Cuiabá pode ter pancadas de chuva. Toda essa faixa aqui, centro-oeste do Mato Grosso, pode ter pancadas isoladas de chuva nessa sexta-feira. Pouca coisa ou mais isolada aqui na parte leste do estado. Grande parte do Pará a tempo seco, assim como o leste do Amazonas. O Amapá, pancadas isoladas na metade norte. Macapá, Belém, pouco ou nenhuma chuva. Goiás também, entre Goiânia e Distrito Federal, alguma pancada. Sul de Goiás, centro-norte e Minas. Tocantins também, alguma chuvinha. Sudoeste, sudeste do Pará, sudoeste. Mas são tudo chuvas fracas. Quando a gente vem aqui para o nordeste, o Maranhão, pouco ou nenhuma chuva. Se tiver alguma pancada isolada, pode ter. Entre São Luís e o estado como um todo. Um pouquinho mais aqui, na parte sul, divisa com o Tocantins. No Tocantins, pancadas isoladas de chuva. Principalmente a região de Palmas, aqui na parte leste e oeste do estado. Piauí, tempo seco. Se tiver chuva, é bem isolada. O Ceará também pode ter algumas pancadas. Hoje, por exemplo, estava tendo alguma pancada aqui. Amanhã, sexta-feira, pancadas bem isoladas no Ceará. Um pouquinho a coisa aqui na região de Pú. É uma trégua nas chuvaradas que vem dando. Eles não podem reclamar. O Celefantinho também, tempo seco. Na região do Rio Grande do Norte. Talvez alguma coisinha aqui de Natal para o sul. Grande par da Paraíba, tempo seco. Alguma chance de chuva na parte leste da Paraíba, de João Pessoa. Talvez até Campina Grande, pegando essa aqui. Mesma coisa aqui no leste. Em Pernambuco, entre Recife, Garanhuns, Altinho. Alguma coisinha no início do sertão. Grande parte do sertão de Pernambuco, tempo seco. Grande parte da Sealba, também, tempo seco. Alguma coisinha de chuva aqui na parte centro-sul do Sergipe. Pouca coisa na Lagoas, talvez mais ao norte. Maceió e Aracaju, alguma coisinha isolada. Na Bahia, começa até aqui. Está tendo chuva hoje aqui nessa parte. Amanhã também. Pode ter pancadas isoladas aqui na metade oeste do estado. E pegando aqui o extremo sudoeste. Assim como aqui Goiás e Tocantins e norte de Minas. Toda essa região aqui, pancadas isoladas de chuva. Mais aqui no extremo sudoeste. E aqui no sul da Bahia, pouquinha coisa também. Nessa parte aqui, que pega uma área do Cisal. Pega alguma coisinha de Irecê. Algumas pancadas bem isoladas de chuva. Mas nada, nada assim significativo. Grande parte do norte da Bahia. Divisa com Pernambuco e Piauí. Seco ou com pouquíssima chuva. Quando a gente vem aqui para o sábado. Aqui, mesma situação. Pancadas bem isoladas aqui na região do Amazonas. Sendo que pouca coisa aqui na parte leste. Grande parte do estado talvez seja mais nuvens do que chuva. Assim como Rondônia, Acre. Grande parte do Pará. Parte sul tem um pouco mais chance. E o norte. E a região norte da Mapá e Roraima também. Pegando boa vista. Chuvas mais na parte norte de Roraima. Aqui no sul e sudeste do Pará, um pouco mais de chuva. Continua com condição de pancadas isoladas aqui na região do Mato Grosso. Pegando toda essa parte do estado. Alguma coisinha na região de Cuiabá. Pouca coisa na parte oeste. E um pouco mais no leste, centro e sul. Então, pancadas isoladas de chuva no Mato Grosso. Preferencialmente à tarde e noite. Pancadas isoladas também no Tocantins. Principalmente à metade sul do estado, pegando palmas. O norte nem tanto. Goiás também. Pancadas isoladas de chuva. Pode pegar Brasília, na parte norte. Goiânia. Principalmente à metade norte de Goiás. O norte do Mato Grosso do Sul também. Alguma pancada isolada. Quando a gente vem aqui para o nordeste. Pegando primeiro o Tocantins. A gente vê que avança a umidade aqui. Do Tocantins em direção ao Maranhão. No centro-sul do Maranhão. Pode ter algumas pancadas isoladas de chuva. No extremo-sul também. Nessa parte norte. Centro-norte do Maranhão. Pegando São Luís. As chuvas são bem mais isoladas. Muitas áreas do Maranhão vão passar sem chuva. Mais chances nessa parte verde. O extremo sudoeste aqui do Piauí. Sul do Maranhão. Esse cantinho aqui da Bahia. Grande parte do Piauí. Tempo seco. Vai ter alguma chuva isolada. Quando tem esse cinza. Normalmente são pancadas muito isoladas. Alguma coisinha aqui na metade norte do Ceará. Pegando a região de Pú. Um pouquinho mais aqui na parte sul do Ceará. Aumenta um pouquinho de nada a chance de chuva aqui no sertão da Paraíba. No Rio Grande do Norte. Pegando aqui a unha do elefante. Mais aqui na parte sul. Entre Natal e divisa com a Paraíba. Grande parte dessa área cinza. Que pega uma boa parte do Maranhão. Grande parte do Piauí. Ceará. Boa parte do sertão do Pernambuco. Paraíba. Rio Grande do Norte. Norte da Bahia. Toda essa região aqui. É mais nebrosidade do que propriamente chuva. Nesse ponto verde aqui do sul do Ceará. Divisa ali com o Rio Grande do Norte. Paraíba. Alguma pancada isolada. Nessa área cinza também. Muitas vezes ele não coloca quase nada de volume. E acaba surpreendendo. Pode ser uma nuvem ou outra isolada. Daqui a pouco dá 30, 40, 50 milímetros. E num raio de 50 quilômetros em volta não chove nada. Às vezes são pancadas assim bem isoladas mesmo. Nessa área verde aqui. Que vai desde a região aqui da Grande Salvador. Pegando Vitória. Feira de Santana. Indo aqui para o Sergipe. A Lagoas. Pernambuco. Paraíba. Rio Grande do Norte. Toda essa faixa aqui. Sol, nuvens e chuva ao longo do sábado. Pegando as capitais. Natal. João Pessoa. Recife. Maceió. Aracaju. E Grande Salvador. Pega aqui. Região de Cisal. Pancadas bem isoladas de chuva. Na região de Irecê também. Algumas pancadas isoladas de chuva. Aqui já aumenta mais. Na Bahia. A situação já melhora mais aqui. Continua com chuva na parte oeste da Bahia. Sudoeste. Essa outra parte aqui. Aqui não é tanta chuva. Vitória da Conquista. Pouca ou nenhuma chuva. Aumenta a condição de chuva. Quase todo o centro e o norte de Minas. Principalmente o norte e noroeste. E o oeste de Minas. Pancadas isoladas de chuva. Pegando aqui Goiânia, Brasília e o norte do Goiás. O norte do Espírito Santo. E essa parte aqui da Bahia. Que pega da Chapada até o sul. A chuva é bem pouca. Pegando Vitória da Conquista. Jânio Quadros. À medida que avança da metade do sudoeste. Em direção ao extremo sudoeste. A chuva melhora. Alguma coisa em barreiras. Em cima da Chapada Diamantina. O norte da Bahia pouca coisa. São chuvas bem irregulares. Quando a gente pega a soma de hoje. Até o dia 12. Um volume pequeno. Não muito grande. Mas razoável aqui no Amazonas. Principalmente aqui no extremo oeste. Pouca coisa no Acre. Pouca coisa aqui em Rondônia. Bem pouco aqui no leste do Amazonas. Pegando Manaus. Grande parte do Pará. Pouca chuva. Uma chuvinha até boa. Aqui na região do Iroaima. Amapá também. Principalmente a parte norte. Macapá. Algumas pancadas. Hoje até terça. Até sábado. Belém. Pouca chuva. Tu vê que no Mato Grosso dá uma melhorada a chuva. Começa a aparecer pancadas mais espalhadas. Toda a região já vai melhorando mais a agricultura. Tocantins. Grande parte do estado tem umas boas pancadas entre hoje e até sábado. Menos aqui na parte norte. Goiás também espalha um pouco mais. Principalmente Goiânia e Brasília e região. Norte do Mato Grosso do Sul. Leste e centro-sul do Mato Grosso. Ali na região de Minas. Tem também um bom volume na metade oeste de Minas. Principalmente o noroeste de Minas. Aqui o oeste da Bahia também umas boas pancadas de chuva. Quando ele coloca isso aqui. Tu pode ter pontuais aqui bem acima. E alguns bem abaixo. Então não é raro tu ter pontuais que surpreendam a chuva. Já indica que uma chuva um pouquinho mais espalhada nessa parte. No centro-sul e sudoeste do Piauí. Centro-sul do Maranhão. Grande parte da Bahia pode ter algumas pancadas de chuva. Tirando essa parte norte aqui. Continua ruim de chuva. Aqui o norte do Maranhão. Pouca chuva. Grande parte do Piauí. Pouca chuva. Pancadas isoladas aqui no Ceará. Principalmente no sul e próximo a Fortaleza. Pouca coisa aqui no Rio Grande do Norte. Ficando mais aqui nessa faixa leste. De Salvador até Natal. O sertão do Rio Grande do Norte. Da Paraíba. Do Pernambuco. Piauí. Ceará. E norte da Bahia. São chuvas muito irregulares. Quando a gente pega agora de 10 ao dia 19. Olha como aumenta a chuva aqui. Chove com mais intensidade no Amazonas. Melhora no Acre. Melhora na metade norte de Roraima. De Rondônia. Grande parte do Mato Grosso. Melhora principalmente a metade leste. Menos aqui na área do Pantanal. Norte aqui do Mato Grosso do Sul. Uma boa melhorada aqui na região do Goiás. Principalmente a metade norte de Goiás. Pegando Goiânia e Brasília. Vai ajudar a grama lá do Rodrigo. Aqui na região do Tocantins. Também bom volume de chuva. A metade sul do Pará. Bom volume de chuva. Algumas áreas do norte. O norte do Amapá. O sul do Amapá. Na região do Maracajá. De Macapá continua ainda com condição de pouca chuva. Uma boa chuva em Roraima. E quando a gente vem aqui para o Nordeste. A gente vê aqui. A chuva melhora na metade sul do Maranhão. E um pouquinho aqui na metade norte do Maranhão. Então São Luís não é muita chuva. Mas na faixa central já melhora. E no centro sul do Maranhão melhora. Principalmente quando? Provavelmente semana que vem. Aqui no Piauí também. Vai melhorando a chuva. Principalmente a metade oeste. Pancadas de chuva. Mais forte aqui no sudoeste. A região do Matopiba. Na área centro sul do Piauí também tem chuva. E um pouco menos na parte norte. A metade sul do Ceará tem pancadas boas de chuva. Principalmente a parte sul. Aqui na região de Pua algumas pancadas. No norte chuvas mais irregulares. Aumenta um pouquinho a condição de chuva aqui no Rio Grande do Norte. Principalmente na Trombe e na Ponta da Pata. E aqui na região de Natal e divisa com a Paraíba. No extremo sul do oeste da Paraíba. No sertão melhora a chuva. No Cariri são pancadas mal distribuídas. Um pode ter uma pancada boa. Outro não. Assim como nessa faixa central do sertão de Pernambuco. O oeste do sertão de Pernambuco. Em direção ao Piauí e à Bahia. Também tem pancadas boas de chuva. Melhora um pouco aqui no norte da Bahia. Não é o ideal. Mas melhora. Na região do Cisal também. Melhora a condição de chuva. Na região de Irecê. Chove bem na metade aqui da Chapada. Em direção ao oeste da Bahia. Todo o sudoeste da Bahia dá uma boa melhorada. O centro-norte de Minas. Bom volume de chuva. Nessas aqui é chuva bem forte. Norte do Espírito Santo. Melhora aqui na região de Salvador. Em direção a Ilhéus e o sul da Bahia. E na região da Sealba a chuva não é tão significativa. Mas na faixa sul do Sergipe. Leste de Alagoas. E na parte leste aqui de Pernambuco e Paraíba. Nessa faixa aqui. Tem chuva mas é mais irregular. Mas de maneira geral. Dá para dizer que dá uma melhorada boa. No nordeste da semana que vem para frente. E nos 15 dias de 10 a 24 de novembro. Chove bem aqui no Amazonas. Acre, Rondônia. Chove bem no Mato Grosso. Melhora aqui na metade sul do Pará. Na parte norte. Melhora aqui na Foz do Amazonas. Roraima, Mapá. Principalmente a parte norte. Dá uma melhorada boa aqui no Tocantins. Olha como chove bem. Esse marrom aqui é chuva muito forte. Marrom dentro do marrom mais ainda. Então chove bem aqui na parte de Goiás. Distrito Federal e Goiânia. Começa a chover bem aqui no Maranhão. Quase todo Maranhão dá uma boa chuva. Isso aqui é basicamente semana que vem e a outra semana. Melhora aqui na parte do Maranhão. Começando a aparecer em São Luís. Começa a melhorar em Teresina. Na parte norte. Piauí. Mas principalmente a metade. O centro-oeste e sul. Aqui no Ceará melhora a parte sul. Começa a melhorar um pouquinho em Ipú. No norte ainda não tem muita chuva. Aqui talvez melhore mais depois do dia 24, 25. Aqui na região do extremo oeste de Pernambuco. No sertão. Boa chuva. Melhora um pouquinho na parte norte da Bahia. Mas grande parte da Bahia tem bom volume de chuva. Principalmente aqui a parte oeste e o extremo sudoeste. Toda essa parte marrom que pega aqui em Minas. Goiás, Tocantins, sudoeste, oeste da Bahia. Norte do Espírito Santo. Chuva forte. Área vermelha. Moderada forte. Área marrom para o azul. Fraca. Moderada com pontual mais forte. Que pega também aqui o litoral. Só essa parte verde aqui que a chuva é pouca. Mas dá uma melhorada geral. Na anomalia a gente vê aqui. Diminuiu aquela anomalia negativa. À medida que vai chegando a segunda quinzena de novembro. Vai aumentando a chuva aqui na parte norte do país. Tu vê que deu uma diminuída nas anomalias negativas. E começa a aparecer manchas positivas. Aqui diminuiu a anomalia positiva. Por quê? Porque está começando a equilibrar um pouco. E além do que? À medida que avança em direção a dezembro. Vai aumentando a média da chuva. Mas ainda chove bem aqui. No oeste da Bahia, Minas, Espírito Santo. Mas de maneira geral. Todo o Nordeste. Nos próximos 15 dias. Fica acima da média. Tirando essa região aqui do Mato Piba. Que pode ter algum verãozinho curto ali. Então o pessoal que está começando a plantar. Nas outras áreas onde a chuva chega mais tarde normalmente. Cautela. Não vá tudo de uma vez só. Vá começando aos pouquinhos. Para evitar qualquer prejuízo lá na frente. E aqui nessa área. Aos poucos vai voltando a chover. Principalmente agora do dia 12, 13 para frente. Na temperatura voltou ao ritmo normal. Tanto na sexta quanto no sábado. Vocês observam que toda essa faixa norte aqui. Nos dois dias é o que? Temperaturas altas na região. Uma noite quente. Mínimas aí de 20 a 25 graus. Calor em Boa Vista. Calor em Macapá. Belém. Manaus. Rio Branco. Porto Velho. Bem quente em Cuiabá. Palmas. São Luiz. Teresina. Fortaleza. Natal. João Pessoa. Recife. Maceióra. Caju. Salvador. Só mesmo Goiânia e Brasília. Que pode ficar abaixo dos 17, 18 graus. Na imensa maior parte aqui. Mínimas variando de 20 a 25 graus. Nessas áreas aqui mais amarelas. As mínimas são bem elevadas. Pegando aqui a região central do Piauí. Parte do sertão da Paraíba. Rio Grande do Norte. O litoral. Aqui o norte da Bahia. O interior aqui da região do Brasil. Nessas áreas mais amarelas. As mínimas são de 22 a 26 graus. É quente. Nas áreas mais azuis. De 20 a 23 graus. E aqui pode ficar abaixo de 20. Ficando mais fresquinho. Aqui calorão. A norte do Mato Grosso do Sul. E Mato Grosso bem quente. Tanto vale para sexta. Quanto para sábado. Vê que o monte ficou pouco. Fica um pouco mais fresco aqui no Goiás. Minas e algumas áreas altas da Bahia. Mas de maneira geral. Vai ser uma noite quente. E a tarde também nós vamos ter o que? Aqui ó. Uma tarde quente. Não muito quente. Mas quente aqui no leste do Amazonas. E aqui entre o Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Nessa região aqui pode chegar até 34, 36, 37 graus. Na imensa maior parte da área do país que aparece aqui. Quase que toda essa área é de 30, 35 graus. Tirando aqui o litoral que fica abaixo de 30. No sábado praticamente a mesma coisa. Calor no Piauí, Paraíba, Rio Grande do Norte e essa parte do Ceará. Aqui, nessas áreas aqui pode chegar a 35, 38. Na imensa maior parte do país de 30, 35 graus. A maioria 30, 33. Nesses pontos mais claros fica abaixo de 30 graus. Na anomalia não muda muito. Aqui onde tem mais chuva fica menos quente. Tanto de 10 a 19, quanto de 15 a 24. Ou seja, esse mês de novembro fica menos quente nessas áreas em azul. E aqui na área branca normal. Na área amarela, puxando para o alaranjado, fica mais quente que o normal. Aqui porque está seco ainda, vai voltando a chover, vai diminuindo a temperatura. Nessas regiões aqui não é frio, é menos quente. Então o pessoal pode acompanhar o nosso canal, dar o like, compartilhar. Agradeço, já estamos a mais de 104 mil, estamos subindo. Agradeço ao pessoal e vamos compartilhar e dar o like e recomendar o nosso canal. Um abraço a todos, voltamos amanhã com a previsão estendida. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Agradeço a todos, voltamos amanhã com a previsão.